E aí, pessoal do Marguerite? Clube, bem-vindos a mais um 90 segundos de Narguile e hoje com a marca Tangiers e o seu fumo Pequena Sun. A Tangiers é uma marca americana muito famosa no mundo inteiro e reconhecida pelo seu tabaco diferenciado e mais forte. A produção da marca é limitada e dividida em três categorias. A Burley, Noir e a hoje que nós temos é a Beercook. A Beercook é a linha mais leve da Tangiers. Ela passa por mais processos de lavagem, o que torna o seu tabaco mais suave de fumar. Você não precisa nem climatizar ele antes. Quando você abre a embalagem, o cheiro da Pequena Sun é muito forte, é um cheiro adocicado de frutas. Muito interessante. O sabor é doce, mas não é nada que seja enjoativo ao ponto de você largar nos primeiros dez minutos. Não lembra muito as frutas tropicais, mas você sente de leve o sabor da bebida, porque Pequena é uma bebida alcoólica. Bom, eu também achei muito suave e o sabor de fruta não é tão forte como é o cheiro da essência, mas é muito bom. A fumaça segue o padrão da linha Tangiers. Bem densa, bastante volume de fumaça e o aroma bem agradável. A Tangiers vende seus fumos em embalagem de 100 gramas e 250 gramas. E o preço varia muito, afinal, é Tangiers. E você vai gastar entre R$ 90 e R$ 200 para comprar o fumo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um 90 Segundos de Narguile. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de deixar o seu joinha. E até o próximo vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo.